Música Fala pessoal, FM Renatan Bom, na última edição a gente teve muita coisa legal, muita coisa interessante pra gente analisar Inclusive eu já fiz o vídeo lendo a segunda edição das comics do Moro Zombies Não esquece de conferir, tá aí no canal, vou deixar na descrição também e no final desse vídeo caso você queira Assim como eu já fiz a análise das duas cifras que já foram decifradas dessa comic Quando a terceira sair eu vou fazer o vídeo também e vou fazer a análise também Mas hoje a gente tá aqui pra analisar a loading screen alternativa da Ascension que veio nessa última issue da comic do Moro Zombies Ela tem bastante coisa pra gente falar sobre, inclusive eu vou falar algumas coisas que a gente já falou na leitura da edição 2 Mas eu vou falar de novo pra quem não viu o vídeo e pra quem quer entender melhor o que eu quis dizer Já que a gente tinha um tempo limitado, porque como eu disse naquele vídeo era um vídeo de leitura Então eu não ia me aprofundar tanto Sem ficar enrolando, vamos começar aqui a análise Vamos começar da esquerda pra direita que eu acho que é melhor né Na esquerda a gente parece que tem o Dr. Monte escrevendo justamente o que eu disse no vídeo Escrevendo o blueprint da K-47, da chave da conjuração no Tesseract Que até hoje a gente não sabe exatamente o significado A gente tem um cubo que é basicamente o Tesseract Diversas teorias de brasileiros já falaram sobre essa esquemática Pode procurar no Youtube que você vai encontrar E é basicamente como se ele estivesse criando essa esquemática Não sabemos o motivo, parece que ele tá no mundo perfeito dele né Vocês podem ver um local verde com nuvens e céu azulzinho Parece muito aquele local que a gente vê na cutscene inicial De Revelations e na cutscene final também Bom, essa parte não tem muito o que analisar Então vamos pular pra próxima que tem mais coisinha Na próxima nós vemos os foguetes da Ascension Calma lá, coloca muitas aspas nesse Ascension Porque talvez não seja o que a gente tá pensando Uma visão mais longe do que está na blueprint original Na loading screen original Porém com um pequeno detalhe diferente Além da distância a gente pode ver que nos foguetes Temos estampados os símbolos do dragão da Der Isindraha Então isso me leva a crer Assim como o que foi Eu também criei quando eu vi essa imagem pela primeira vez Que esses são os foguetes da Der Isindraha E não os foguetes da Ascension No Der Isindraha do Black Ops 3 a gente não pode ver com detalhes os foguetes né Mas eles devem também ter esse símbolo aí no cantinho Ele na asinha dele, eu não sei o nome disso aí As arvorezinhas também características daquela parte lá da Der Isindraha No lugar com gelo, com neve Também estão ali Levando a crer que provavelmente realmente Esses são os foguetes da Der Isindraha E não da Ascension Indo um pouquinho pra baixo ainda no mesmo quadrinho A gente vê uma blueprint, uma esquemática De um dragão, alguma coisa assim Um dragão, uma serpente grande Que nós não sabemos exatamente o que é Porém nós temos uma esquemática já encontrada antes em outros Call of Duty Zombies Eu não vou me lembrar exatamente da onde é essa esquemática que eu tô mostrando pra vocês Mas eu tenho ela aqui no PC E em algum outro mapa de zombies Se alguém aí souber, muita utilidade pública você escrever nos comentários Ela é da divisão 9 Assim como também tem o símbolo do grupo 935 Pode ser mais ou menos uma coisa como a Ray Gun Que foi criada pelo Maxis pelos planos roubados dele Outra base que se eu não me engano era japonesa Então basicamente eles teriam pegado outro plano aí Só que da divisão 9 Vocês conseguirem me lembrar da onde essa imagem vai ser de grande utilidade Pulando pro próximo quadrinho nós temos Com certeza, muita gente não percebeu Mas com certeza essa é a Samantha Maxis Eu já coloquei no outro vídeo uma comparação pra vocês verem Ela lado a lado Pra vocês verem que realmente é a Samantha Mas eu vou colocar de novo aí Vou quebrar um galho pra vocês Ela tá olhando pra uma máquina de Gabogans Criada pelo Dr.Mont Nessa maquininha Por algum motivo a gente não sabe também Resumindo Essa loading screen nova da Ascension Só tá colocando mais perguntas do que respostas pra gente Como nessa parte também não tem muito o que analisar Vamos pular pra última parte Que é basicamente um Keeper viajando Pelo espaço e pelo tempo A gente pode falar que é pelo espaço e pelo tempo Pelo jeito que tá aparecendo na cutscene Na loading screen da Ascension Tem alguns números e um modelo de teleporte basicamente A gente não sabe o que essa loading screen quer dizer Mas alguns rumores estão apontando Que talvez hajam remakes dos mapas Que tão sendo apresentados em loading screens Até agora fomos apresentados a uma loading screen alternativa Da Nakedown Zombies Que tava mais longe do que a normal lá do Black Ops 2 E a essa da Ascension Logo logo vai sair a Issue 3 A edição 3 da Comic Luma dos Zombies E a gente vai ter mais uma loading screen pra analisar Lembrando que ela sai em Fevereiro Já que essa aqui é atrasada pra ter saído em Dezembro A outra vai sair já em Fevereiro Agora já eu já vou fazer vídeo Já vou analisar Tá tudo ótimo Vamos tentar chegar a uma conclusão final Disso aqui A conclusão na minha opinião É que a gente não pode assumir o que isso quer dizer Mas pode assumir que isso parece Pra mim Uma recapitulação Desse... Dessa fase toda do Black Ops 3 Zombies Que a gente teve A gente começa com o começo de tudo O Dr. Monty fazendo a esquemática dele Com certeza se passa antes de Shadows of Evil Já que a gente junta peças dessa esquemática Lá naquele mapa A gente vê os foguetes Adelizendrá Ainda no chão Ou seja, ainda não foram lançados Pra destruição da Lua No easter egg principal Ou seja, nossos personagens ainda não foram pra lá Nós temos essa esquemática Que eu tenho que saber Da onde é Talvez seja a Zetsu Bonoshima Já que ela tem uma certa relação Com a Divisão 9 Vocês vão me falar aí nos comentários Vai me ajudar muito quem falar Nós temos a Samanta olhando pra uma máquina de Gabogans Que foi um artifício que foi colocado Apenas nos homens do Black Ops 3 por enquanto E nós temos um Keeper Que também é uma coisa que só apareceu no Black Ops 3 Viajando pelo espaço e pelo tempo Talvez representando a participação deles Nesse jogo Com a guerra apótica em geral Essa guerra que a gente teve No começo do Black Ops 3 até o final Como eu disse A minha conclusão é que a gente está fazendo Uma viagem pelo que foi o Black Ops 3 Vamos ver se isso se concretiza Vamos ver se isso influencia alguma coisa Mas eu realmente Espero muito Que isso signifique remakes Desses mapas que a gente está vendo Eu tenho um carinho grande Pela Nakedown Zone Sem gente que não gosta Mas eu gosto muito Ascension Nossa Senhora Mais ainda Eu amo esse mapa demais E por mim Não precisava nem ser um remake Podia ser só um remasterzinho Com alguma imagenzinha melhorada No Black Ops 3 Ia ser demais, cara Isso é incrível Bom, muito obrigado Se você viu o vídeo até aqui Se você viu Provavelmente tu gostou Então não esquece de mandar aquele like Será que a gente chega nos 115 likes Eu conto com vocês Pra chegar nessa meta E até ultrapassar ela Não esquece de compartilhar o vídeo Pra pelo menos um amigo Um amigo, cara Só isso Você fala pro seu amigo Vê o canal desse cara aí Olha que maneiro Se ele gostar dos homens Melhor ainda Pra vamos aumentar o canal Eu conto com vocês pra isso Vocês são fodas Vocês são incríveis O canal cresceu muito rápido E tem bastante visualização Tamo junto, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Valeu Um abração Falou Até mais Tchau Tchau Tchau